Não é uma vez, não, é dez vezes já eu venho fazendo essa indicação no intuito de que eu tenha sucesso, que o nosso gestor se conscientize que dentro do Alto Gás um dos problemas maiores que nós temos aqui chama-se água. Na época da chuva falta menos, mas já vem com a cor diferente, e daquela problema, é muita gente com dor de barriga e todos nós pensamos, pelo menos, não temos certeza que é por causa dessa água. Então eu peço encarecidamente que o nosso prefeito olhe com carinho para essa indicação, é uma indicação de muita valia. Eu estou pedindo para que eles façam a construção de uma ETA, aqui na cabeceira do nosso Rio Bonito, nós temos o parque ali, nós temos a terra, então só economiza luz, ele vai fazer, vai fazer uma construção aqui, o que vai acontecer? Vai para metade da cidade, vai vir por gravidade, sabe? E assim, Senar, um problema que é crônico dentro do Alto Gás.